Já está no ar? Sim, se eu tinha alguma dúvida, perdi a completa. Você me vê se está no ar, não tem nada. Já está no ar, já está no ar. Bom, então, bem-vindo ao retomar do Think Tank. Tivemos uma semana fora do ar e, para mal dos nossos pecados, foi uma semana muito concorrida do ponto de vista político e do ponto de vista de consequências políticas. Ora, esta semana, comigo regressado, é a altura de dar a palavra ao Joaquim Aguiar e ao Jorge Marrão para percebermos várias coisas. Vamos começar pela crise dos professores, ou pseudo-crise dos professores, que sucedeu no dia em que PSD e CDS e toda aquela coligação negativa da extrema-esquerda se juntaram para dizer que se ia repor todo o tempo de serviço dos professores. E a consequente resposta de António Costa, por um lado. Por outro lado, vamos tentar perceber o porquê do silêncio do Presidente da República no meio do estudo. E, finalmente, embora a nossa preocupação não seja chamar aqui nomes, vamos dar um saltinho às audições parlamentares sobre a Caixa Geral de Depósitos, para tentar perceber tudo aquilo que se passou por parte dos créditos concedidos pela Caixa e que acabaram na luta de acionistas do Banco Comercial Português. Bom, vamos começar pelo primeiro ponto, Joaquim Aguiar. Aquilo foi uma pseudo-crise, ou foi uma falta de jeito muito grande por parte dos líderes da direita avançarem com aquela solução? Não é só uma pseudo-crise, é uma crise fora do mapa. Porque o que é que dizem os mapas? Que ou há dinheiro para que não haja agravamento no déficit, ou há constituição para que não haja tratamentos desiguais entre as diferentes classes profissionais em Portugal? Sim. Ora, a crise dos professores tem resoluções automáticas nestes dois mapas. A primeira resolução automática é que não há dinheiro para vir reconhecer agora, com consequências remuneratórias, aquilo que ficou congelado pelo efeito da crise de banca rota e consequente ajustamento. Mas, do ponto de vista constitucional, qualquer que fosse a aprovação que fosse feita de qualquer lei sobre os professores era inconstitucional, porque não se aplicava nem automaticamente, nem no próprio texto da lei às restantes classes profissionais. O Parlamento não pode aumentar a despesa definida na Orçamento de Estado. Não é só não pode aumentar, é não pode aumentar a favor de uns e não reconhecer o direito dos outros que estão na mesma situação. Deixe-me lá fazer um parêntesinho. Bom, mas acho que o Tribunal Constitucional ia se preocupar com isso. Mas espera aí, espera aí, deixe-me terminar a pergunta. É que nós temos hoje em dia um regime de horas de trabalho de 35 para a função pública e 40 para o privado. Temos tempos e dados de reforma mais favoráveis no público que no privado. Eu até agora não vi o Constitucional preocupado com isto. Não, não está preocupado porque também ninguém lhe colocou a questão. Mas não era a altura dos deputados e o Sr. Presidente da República? Não, é o Presidente da República. Pronto. É aí que entra o Presidente da República. O Presidente da República é quem tem a obrigação de vetar ou não vetar a lei e mandar ou não mandar para o Tribunal Constitucional. Agora, todas essas coisas, seja um veto político, seja um envio para o Tribunal Constitucional para exame da constitucionalidade, tem que ser fundamentada. Ora, na altura em que o Presidente fundamentasse o seu pedido, estava a ter uma intervenção política de grande alcance, porque estava a denunciar este desconhecimento dos mapas que ninguém pode invocar que não conhece. E, portanto, quem é que cometeu erros neste processo? Em primeiro lugar, os representantes dos professores que estavam a pedir uma coisa que deveriam saber que não era possível ser oferecida. Mas estes sindicalistas a gente está a adorar. Não, porque o sindicalista utiliza o argumento das crianças, é, como não sabe, tem direito a pedir tudo aquilo que lhe apetece. Compete a outros, mais adultos e mais responsáveis, explicar se pode ou não pode ter isso que quer. Mas, mais estranho ainda, é que partidos políticos, que deviam ter valores próprios para tomar as suas decisões, resolvam reagir àquilo que pensam que são as estratégias de outros partidos políticos. Caso de CDS e PSD? Caso de CDS e PSD, porque pensaram que PS, Bloco de Esquerda e PCP iam conquistar as boas vontades eleitorais dos professores. E, para não os deixarem sozinhos nesse processo de conquista de eleitores, meteram-se também ao barulho. E, com isto, arranjaram uma confusão que nem sequer é pedagógica. Porque, em lugar de estarmos a discutir a possibilidade, estamos a discutir as estratégias e as sombras das estratégias. E, portanto, tal como o touro vai atrás da capinha encarnada, o PSD e o CDS são atrás das sombras estratégicas que estavam a ver projetadas num lençol. Mas, Jorge, ninguém previu no CDS e no PSD que isto podia ser uma bazucada nos pés? Já nem digo o tiro saía pela colatra. Como é que explica isso? Olha, vamos a ver, a política faz-se através da comunicação social. Faz-me a razão para terem cuidado, Jorge. A política faz-se muito através da comunicação social. E, por mais que os trabalhos parlamentares tenham o rigor e tenham uma mecânica e um processo, e que o Dr. Rio mais ou menos explicou na televisão, o problema é que, mediaticamente, foi passado para a opinião pública, bem ou mal, que havia uma colagem, se quisermos, dos setores mais à direita, a uma estratégia que era uma estratégia de confronto dentro da coligação do governo, que é a geringonça. E, portanto, essa batalha, presumo, que deve ter sido perdida. Eu acho que poderia ter sido mais fácil se o PSD e o CDS ambos tivessem vindo, de forma muito simples, dizer erramos. Temos aqui um erro. Olha, este é um erro que nós cometemos e, portanto, temos que voltar atrás. Eu acho que as justificações, quando nós lemos em detalhe, fazem sentido, tanto que, depois, quer o PSD, quer o próprio PCP, quer o Bloco, não mencionam nada de especial em relação à justificação. Portanto, há uma justificação processual claríssima, quer por parte do PSD, quer por parte do CDS, que, no fundo, era a tal lei de travão, que, na prática, era uma promessa de que eu possa até alterar isto, desde que isto acontecesse. E, portanto, desde que isto acontecesse, era uma coisa que poderia nunca vir a acontecer e, portanto, estava-se ali a criar uma expectativa. E a esperteza ativa foi de António Costa, que nem sequer esperou que o Presidente se pronuncia. Eu não sei se foi uma esperteza, mas eu acho que foi uma antecipação política que ele prevê, vamos lá ver, nós estamos em período de eleições. Em período de eleições, tudo isto pode-se extremar, mas é preciso cada um ter uma estratégia. A estratégia do PS, na minha opinião, vai ser ir ao centro. Porque se já tem a esquerda garantida, até vou para o centro. Claro, ganhar aqueles que querem responsabilidade nas finanças públicas. Bem, portanto, é isso que vai ser. E foi essa a figura que o António Costa fez. Pronto, e, portanto, isso fez, e fê-lo bem. Agora, o problema foi que, quer o PSD, quer o CDS, ao terem perdido essa batalha, se quisermos, mediática, criaram uma desconfiança, mas, afinal, o que achou os valores destes partidos? E isso é que é perigoso, porque presumo que nenhum deles, por razões, obviamente, pela sua própria história e pelo que se passou nos últimos tempos, são partidos altamente responsáveis sobre as finanças públicas. Porque nós também temos de lembrar que o PS, quando se torna responsável pelas finanças públicas, torna-se responsável porque percebe a situação em que o país está metido. Mas, quando estava na oposição, basicamente, a única coisa que o PS dizia era que os déficits eram virtuosos e que precisávamos de mais despesas. Chega ao governo e muda completamente. E, neste momento, por exemplo, nós, eu estava a pensar, nós temos um ministro das finanças europeu. É português. Portanto, há duas coisas que ele não pode fazer. Quer dizer, pode fazer, mas tem que ser feito com muito cuidado. Ele representa a política orçamental europeia cada vez que fala. Portanto, quer gostemos, quer não, ele tem que, mais ou menos, estar foi eleito nessa condição, porque as pessoas viram nele a responsabilidade para isso. Mas eu noto alguma ingenuidade nessa declaração, porque nós já percebemos que o Mário Centeno tem um discurso para as Bloomberg e outro para o público, não é? Não, não, ele tem uma prática, que isso é muito importante. Não, mas aquele tem dois discursos diferentes, só que o discurso é ministro também. Mas o, vamos lá ver, a política, os discursos podem-se fazer de diferentes maneiras para tentar, no fundo, convencer os eleitorados da bondade das intenções e das ações de cada um. Mas o mais importante é a ação. E a ação do governo realmente foi um déficit zero. Com todos os problemas que isso possa vir a trazer no futuro sobre as finanças públicas e até por não ser um método, como a vez discutimos aqui com o Juiz Armento, não ser um método ortodoxo de fazer gestão das contas públicas. Mas, na prática, ele fez essa, vamos lá ver, essa confissão, se quisermos, de adesão completa à ideia. Agora, eu queria tocar aqui num ponto que talvez seja mais importante, e que ajuda a perceber qual é o problema desta coligação governativa para a mudança do país. E isso pode ajudar-nos a perceber as incongruências que temos falado aqui, que o Joaquim tem falado. Nós não temos problema, quase nenhum neste momento, de ir ao mercado, obter dívida pública a preços razoáveis. Mas isso significa o quê? Significa que os credores estrangeiros perceberam que Portugal honra os seus compromissos. A pergunta é se, afinal, se é assim, se estamos a pagar muito ou pouco na taxa de juros. Se não estamos a pagar muito, porque, ainda assim, eles aproveitam. Se nós cumprimos, então a taxa devia ser mais baixa, porque não temos risco. Mas onde nós não estamos a conseguir é no investimento privado. O que significa que os estrangeiros estão lá para a economia portuguesa como uma economia centrada nos impostos, e não centrada na criação de riqueza. Ou seja, vamos ter capital abundante para continuar a financiar o Estado e renovar a dívida? Mas não é investimento privado. Mas não é investimento privado. Porque se perguntou-me outras medidas... Isso porque é que não é investimento privado? Porque aí, quer os valores do PS, quer os valores do Bloco, quer do PC, eles próprios são totalmente incongruentes. Aliás, nós agora assistimos algumas... Assistimos ao movimento da reversão da TAP, estamos a assistir ao movimento na questão do CTT... E o CIRES? Tudo isto é um sintoma... Ou seja, onde é que nós estamos a interferir? Nós estamos a interferir naquilo que deveria ser a iniciativa privada. Aí o que é que vai acontecer? Não vai haver fluxo de capital para privados. E, portanto, nós vamos ficar aqui a definhar nos próximos anos? Não, vamos continuar a ter aquilo que nós devemos abandonar, que a decisão da vida coletiva seja feita em gabinetes ministérios. Pois. Mas agora, o paradoxo disto é que aqueles que estavam contra a interferência externa na economia portuguesa vão chegar a uma situação em que vão precisar da interferência externa para poder dinamizar a economia portuguesa, porque nós já não temos fatores internos de dinamização. E seja por investimento externo na economia portuguesa, seja por programas europeus que recuperem o potencial de investimento na economia portuguesa, seja por essa via, por uma via ou por outra, o poder político em Portugal já não tem o poder de fazer, o poder de decidir. Eu já lá vou, mas queria arrumar de vez a crise dos professores. Este comportamento da direita e a resposta magistral que António Costa deu não mostra que aqueles líderes não têm inspiração política? Não, atenção, o que é a resposta magistral? É que não teve nada de magistral, não é? Do ponto de vista mediático que teve. Sim, mas em futebol era uma situação de baliza aberta. Sabia a coisa de verdade que o doutor Salazar dizia, era que em política o que parece é. É uma situação de baliza aberta porque até o guarda-redes saiu da baliza. Pois, mas o guarda-redes é a solução de gristas no Rio Rio, saem os dois da baliza. Não há nada de magistral em aproveitar uma baliza aberta. Bom, agora, ah, mas houve toda a jogada anterior até chegar a essa posição. Ora, o que é a jogada anterior até chegar à oposição? Utilizou-se na oposição um Mário Centeno para dizer que havia um programa alternativo àquele que a Troika, o Vítor Gaspar e o Passo Escolho estavam a impor a Portugal. Quando chegam ao poder fazem exatamente esse programa, mas com a imagem de quem estava a fazer o contrário disso. Ora, o que há de magistral é o truque do ilusionista. O truque do ilusionista é, de facto, convencer a assistência que conseguiu tirar um coelho da cartola. Só que ele já tinha posto o coelho na cartola e tinha construído a cartola para pôr lá o coelho e depois o tirar. Não era o Passos. E, de facto, o pobre do Passo Escolho, do Vítor Gaspar, o que fizeram foi criar as condições para que depois o ilusionista fizesse o espetáculo. Foram com pés dessa cena. O que é que isso significa como direção política? Quando se recorda o Salazar, vem sempre aquela frase que a política é a arte do possível. Interpretando, no sentido, diríamos, do Pina Moura, de que aquilo que a Constituição não proíbe é permitido. E, portanto, a arte do possível é a arte de aproveitar as conjunturas, fazendo todas as transformações que foram necessárias para isso. Não, a arte da política não é, de facto, a arte do possível, mas não é isso. A arte da política é conseguir identificar o possível e atuar em função disso. Ora, o que nós verificamos na habilidade, entre aspas, na habilidade do António Costa, é que ele utiliza o possível para fazer um truque, mas não identifica o possível para fazer uma obra. Outra coisa. Mas é um tema que eu gostava de dizer agora para não me esquecer. Muito rapidamente, é porque passámos a... Nós, no meio deste processo todo, o perigoso também é nós estarmos sempre a fazer política, em que temos que fazer política para a frente, olhando para trás. Nunca ninguém se lembrou de falar na remanifestação dos 100 mil professores no tempo da Troika, com o passo escolho contra o governo. É verdade. Esses 100 mil pessoas não foram para a rua. Ficaram dentro de gabinetes a discutir. O que significa, o que é que mudou, é que o diálogo dos professores pode ser feito dentro dos corredores do poder. Isso resolve o que já... Não, o que isso resolve, não. O que demonstra é que todos foram surpreendidos pela reação do próprio PS. Sim. Porque os professores, se quisessem ter mais força perante o país, tinham feito o que decidiram na altura. vermos, nós vamos para a rua, dizer que isto não... vamos no fundo. Porque é uma coisa que as pessoas perderam também. Foi o país. As pessoas, de repente, perceberam, espera lá aí. Mas, afinal, ou comem todos a não moralidade, quer dizer, a todos os... Pena não se terem lembrado disso na altura. Só se lembraram agora com este governo. Não. Perderam. Perderam. O que se tornou óbvio é que nem há dinheiro, nem há Constituição. Não há Constituição. Ora, quando um sindicato fica nesta situação, está perdido. Está perdido, está. Porque nem há dinheiro para a sua reivindicação, nem há... Não tem coragem para a manifestação. É indiscutível que houve uma derrota do Mário Nogueira da FEMPROV. Bom, mas agora eu queria levar... Dei voltar para o Centro da República. Portanto, em vossa opinião, o Presidente fez muito bem e está calado estas semanas todas. Bom, gerir o silêncio é a principal arte de um Presidente da República. Mas ele não sabe gerir silêncio, não é? O Marcelo fala todos os dias. Ele até veio explicar... Até quando não lhe perguntam. É que ele veio explicar como é que gera o silêncio. Sim. Dizendo. De necessidade. Se eu tivesse falado, ficava sem margem de manobra. Sim. Ora bom, não é assim porque o silêncio do Presidente não significa que ele não saiba o que quer fazer. Ele sabe desde o princípio o que quer fazer. Mas o que é que acha que ele queria fazer neste momento? Não. E ele sabia desde o princípio que aquilo era inconstitucional e que não havia dinheiro. Porque isso que ele sabia era o que todos nós temos obrigação de saber... Mas podia ter dito isso? Que ele é constitucionalista? Não. Não. É que se dissesse isso demasiado cedo, nem permitia o truque do António Costa, nem permitia o isolamento dos professores. Porque viravam-se todos contra ele. Iam todos discutir com o Presidente se havia dinheiro nas finanças e se havia Constituição. Mas era aí que eu queria chegar. O Marcelo está-se a proteger porque isto era um sarilho para a sua reeleição. Comprar um conflito com 132 mil pessoas. Portanto, fez aquilo que qualquer mineiro faz quando entra na mina. Leva um canário que é mais sensível aos gases do que o ser humano e se o canário morrer, o ser humano já não avança. Mas vamos nos relembrar do que se passou em Portugal no tempo da Troika e quando é que apareceu a crise dentro da coligação. Quando é que aparece a crise? Quando é que o professor Cavaco Silva convoca um Conselho de Estado em que pela primeira vez pede ao Ministro das Finanças para isso? E depois quando é que é feita a apresentação, a proposta de admissão do Ministro dos Segócios Estrangeiros na altura do Dr. Paulo Portas? É porque há um momento político em que o governo percebe que não há dinheiro, mas as forças políticas querem ir contra a realidade porque querem satisfazer os eleitorados. E foi isso que aconteceu exatamente. E nós estamos a pouco tempo de eleições. E, portanto, todos disseram que é o momento agora de cada um começar a dizer que vai resolver os problemas dos portugueses. Mas barraram com um problema prático, que é que não há dinheiro. E foi exatamente isso que se passou com a coligação de Poços Coelho. Quando é que vem o célebre os 4 mil milhões, que era o que faltava? E que, na altura, o Dr. Vítor Gaspar aumentou, o Sr. Vítor Gaspar aumentou os 4 mil milhões e nunca mais a gente os reverteu. E vivemos a pagar mais 4 mil milhões e nunca cortámos na despesa os 4 mil milhões. Quando é que a coligação é de intenção? Quando politicamente se discute a possibilidade de haver uma política alternativa. Tanto que a parte interessante desta crise é que fez o PC e o Bloco de Esquerda tão silenciosos. Perceberam, exatamente como na altura o CDS percebeu, não temos possibilidade de fazer política alternativa. Ora, isto vai ser uma tensão grande. Jorge, uma pergunta muito simples. Se tivesse o CDS e o PSD no poder, tu achas que o PCP e o Bloco de Esquerda tinham percebido que não havia dinheiro? No quê? Não, mas não são partidos de poder. Pô, isto está bem. É como eles forem... Atenção, esse jogo de hipótese é particularmente interessante para revelar uma coisa. É que o teatro é feito com os atores que estão em palco. Sim. E, portanto, depende do que cada um diz, as deixas, para os outros entrarem. Se estivesse no poder, o Vítor Gaspar, mais PSD e CDS, os partidos à esquerda não tinham que discutir se havia dinheiro ou se havia Constituição, tinham que discutir quem é o Vítor Gaspar, quem é o PSD, quem é o CDS. É uma das questões que eu queria chegar, que é isto é irreformável. Ora, o grande problema da coligação parlamentar, que é, do ponto de vista de maioria, imbatível, porque nenhum deles tem interesse em sair, é, do ponto de vista da congruência estratégica, uma impossibilidade. Sim. E porquê é que é uma impossibilidade? Porque eles movimentam-se em função dos outros atores em palco e não em função dos problemas. E a realidade? Ora, bom, agora, e os problemas o que são? Análise estratégica do possível. Mas não é o possível adaptativo, é o possível, aquilo que se pode fazer com os recursos que existem. Ora, com os recursos que existem, com uma população em regressão, porque tem a ver também com o investimento privado. Não há investimento privado, mesmo de modo que as famílias não fazem filho. É. Não há confiança no futuro. Não têm confiança no futuro. Ora, isso significa que o campo de possibilidades está a ficar cada vez mais apertado. De tal modo que, ou há Europa, ou não há soberania nacional, porque a soberania nacional está a perder recursos, está a perder vitalidade. Então, o que é que precisa? De programas europeus, de impulsos europeus, como aliás já tivemos com os nossos descobrimentos no século XIV e XV. Exatamente. Também veio de fora o impulso para nós fazermos a obra. Paz, o que é que é o investimento que os acionistas de empresas deviam fazer? E esse é que é o grave problema. Nós não temos este investimento privado porque as empresas olham e percebem que nós, em vez de fazermos as reformas que precisamos de fazer, estamos a revertê-las. O mercado do trabalho, por exemplo, não é? No aumento da despesa pública, eu quero só recordar a vossas excelências que, com este pacto de estabilidade, está lá escritinho que de 2018 a 2023 vão ser mais de 13 mil milhões de euros de despesas. Expliquem-me lá onde é que estão as contas certas. Ó Camilo, a política, como tem a pressão cotidiana, às tantas não para para refletir sobre o que se passou na sociedade portuguesa nos últimos anos e como é que isso tem impacto para as ideias e para os programas para o futuro. Nós tivemos uma revolução em 74 que apanhou muitas pessoas que tinham o seu património nas colónias e que vieram para Portugal e que se fizeram à vida. Portugal é um exemplo de como é que, entrando 600 mil pessoas, a taxa de desemprego não aumentou, porque as pessoas criaram o seu próprio emprego. Depois, a seguir, destruímos capital nas nacionalizações, o que marcou decisivamente a ideia de o que é que o país pensava sobre o capital privado. Sim. Pronto. Mas nasceu um novo capital. A gente tem que lembrar como é que ele nasceu. Dívidas. Não, não, não é com dívida. Nasceu com bolsa e com o capitalismo popular, se a gente se recorda, do professor Cavaco, em que os novos empresários se fizeram à conta do poupança de todos os portugueses e do mundo. Mas não era capital acumulado do passado. Pois não. Pronto. Então o que é que é capital de risco? A seguir vem uma crise desta dimensão, em que as empresas estão todas endividadas, porque o dinheiro era barato e fácil. A pergunta é, mas quem é que se podia safar? E a pergunta base é esta. A gente tem que parar e pensar um bocadinho. Nenhum empresário que perdeu nesta crise, se tivesse sabido o que sabemos hoje, teria feito o que fez. Porque ele diz, bom, está rico, mas o que é que é que está rico? Está rico para ele, ele vive bem. Não, não, mas o património global dele caiu drasticamente. Então a pergunta é, mas então quem é que vai ter confiança para investir num país que nacionalizou, que não fez escrutínio depois do capital público e privado, que ataca constantemente o capital das empresas e dos empresários, que subestima toda a capacidade que as empresas têm de fazer criar riqueza, subestima a iniciativa privada, insulta-a constantemente, mas vem como? Ah, vem outra vez com dirigismo e com engenharias sociais feitas na base do governo num gabinete ministerial. Algum gabinete ministerial cria o Facebook ou o Google, ou seja o que for. Quer dizer, nós temos que parar e pensar. Os gabinete ministerial não conseguem criar escritores. Criam empregos para a família. Não, não, não conseguem criar escritores. Não conseguem criar produtos para o futuro. Não conseguem criar medicamentos. Saúde é pública. Os medicamentos são todos produzidos por empresas privadas. Portanto, mas nós não. Nós de repente ainda temos aquela lógica, ah, o Estado resolve tudo. O Estado protege os dias depois. O problema prático é, mas quem é que vai investir? É fácil de ver. Olhámos para o que está. Aqui há muitos anos, quando eu vi desaparecer o capital que existia, justamente no período das nacionalizações, tinha uma imagem que era, se o Marcos fosse vivo, não escrevia o capital, escrevia a dívida. Porque nós passamos a viver em função da dívida. Mas assisti à formação de grupos empresariais significativos através de iniciativas de bancos, que promoveram o lançamento de títulos de participação e depois o desenvolvimento desses grupos empresariais. Mas porquê é que tinha de ser assim? Porque não havia capital. Mas na rua continuavam-se a fazer manifestações contra o capital. Contra o capital. E as grandes famílias. Ainda hoje continua. E o discurso era, vamos acabar com as grandes famílias. E depois temos de ler, numa entrevista de uma ministra da Saúde, que tem que acabar as PPPs, mas os hospitais públicos que vão ficar nessas antigas PPPs, têm de oferecer, pelo menos, a mesma qualidade dessas PPPs. E aí nós perguntamos, mas que é para oferecer a mesma qualidade? Para que é que se substitui? Exatamente. Deveria ser, vamos exigir mais qualidade ainda. Não, é, pelo menos, a mesma. Portanto, Ojoquim e Jorge, deixem-me fazer uma pergunta. Podes não obter a resposta. Indo para a segunda parte. Eu vou excluir aqui o nome do Manel Fino e do Joe Berardo, que foram na semana passada ao Parlamento. Vou excluir os nomes. Vou excluir os nomes. Vamos pensar na situação em si. Como é que um banco público aceita financiar um empresário para participar numa guerra de acionistas do banco privado e depois aceita como colateral desse investimento os valores da empresa comprada? Explica-me. Vamos lá. Eles próprios, nas declarações que têm feito no Parlamento, revelam exatamente o que passou. Eles foram convidados para isso. É verdade. Portanto, quem devia estar no banco dos réus ali é outra pessoa. Portanto, não podemos pensar que foi ou o Joe Berardo ou o Fino que tiveram a ideia, o programa, a estratégia, o objetivo de montar essa operação. Então, eles foram convidados para entrar nessa operação. Portanto, a operação tem outros autores. Exatamente. Ora, aqui é que está a questão chave. Os bancos sabiam o que estavam a fazer e resolveram correr o risco com uma coisa que é típica do banqueiro, que é assumir riscos com o dinheiro dos outros. Exatamente. Por isso é que a melhor maneira de roubar um banco é ser presidente do Conselho de Administração do Banco. Eu aqui, primeiro, vou fazer aqui a questão de interesse. Eu vou já dizer qual é a relação de interesse do Jorge. O Jorge trabalha para a Deloitte e a Deloitte era o editor da Caixa e avisou, digo eu como jornalista, ele não disse nada, mas eu vi no jornal Eco, portanto a informação não é a minha, a Deloitte avisou em 2008, 2010 e 2011 que havia um problema com as garantias adidas. Está bem. Eu que não sou da Deloitte e que nem sempre podia escrever nos jornais, sempre que escrevi jornais e livros, revelei a impossibilidade. Mas, nos trabalhos institucionais em que participei, também avisei da impossibilidade. Ora, isto não significa que eu esteja de bem com a minha consciência e, pelo contrário, é que, mesmo avisando, não serviu para nada, não impedi que isso acontecesse. Sim, sim, sim. E, portanto, não estou disposto a acusar aqueles que tiveram posições de responsabilidade, dizendo, não viram, ouviram e fizeram de conta que não estavam a ver. Não faça essas acusações. O que digo é que o sistema político português deliberadamente escondeu as impossibilidades para simular estratégias possíveis que não eram realizáveis. Mas eu ia para um, vamos lá ver. Porque, atenção, nem todos os nacionalizados desapareceram. Sim, sim. Mas eu, primeiro, como tenho sempre dito, eu estou aqui na minha qualidade de cidadão e, portanto, para debater os problemas do país, indiferente de quaisquer temas de natureza pessoal ou profissional e, portanto, não é para aí que eu vou entrar. Mas eu iria olhar para este tema e pedir às pessoas pensassem um bocadinho de forma ligeiramente diferente. A primeira é a seguinte. A sociedade ocidental terminou com o julgamento de massas. O julgamento de massas é o que tem sido feito nas redes sociais e nos jornais nos últimos anos em Portugal. Nós estamos a ter um julgamento da comunicação social sobre todos os atores do regime. não concluímos os julgamentos judiciais e não terminamos as comissões de inquérito. Portanto, nós, como cidadãos, estamos a adquirir um problema seríssimo da credibilidade, da política, de uma forma quase irreversível. Porque as pessoas ficam sem, como é dizer, ficam sem segurança do que é que, afinal, as instituições andam a fazer. E a pergunta que tem que ser feita, não conheço o senhor Borardo pessoalmente, nem é por aí que vou, a pergunta é, quais foram as leis da República que aquele senhor violou? Isso é importante perceber. E a maneira como se lhe apresenta, apesar de, obviamente, era uma pessoa que sempre foi excêntrica e é excentricidade, e a maneira como falou, que muita gente não gostou e que provavelmente nenhum gostou de ver aquilo, é também de uma pessoa que se sente livre porque percebe que não há nenhum problema de natureza. Não é o problema, mas olha o Camilo, onde é que eu quero chegar? O que eu quero chegar é que nós temos de ter muito cuidado, a comunicação social e nós que fazemos este tipo. Nós não podemos entrar neste tipo fácil de julgamento sobre as pessoas. É perigosíssimo. Porquê? Porque eu estou a criar uma situação em que não tenho os elementos todos, quer dizer, não produzo prova jurídica de um erro ou de uma fraude ou do que seja do que for. Mas se for assim, nós não levantamos dúvidas sobre o que acontece na sociedade. Não, não, levantar dúvidas tem que ser feito. O problema é que a classe política e as pessoas têm que ser responsáveis e têm que perceber como é que se destroem instituições e maneiras de estar na sociedade quando estão constantemente a pô-las em casa. O Parlamento aí, o que é que fez? Está, convidou uma pessoa que se calhar nunca iria, fez o que fez. E, portanto, nós temos de ter cuidado com isso. Um outro aspecto que eu gostava de salientar é o seguinte. Chucam muito, tive a ler das redes sociais e ouvi o teu comentário, o facto do Sr. Braro ter dito que eu não tenho dívidas. E eu tenho que lembrar as pessoas do seguinte. Nós hoje somos uma sociedade de economia de mercado e uma sociedade capitalista porque o capital apareceu via o sistema bancário, que são pessoas que querem empreender e outros que querem poupar. O banco está lá para juntar os dois. É padarinho. Está lá para juntar os dois. Porque se nós mantivéssemos a ideia que só era empreendedor quem tinha capital, então tínhamos uma monarquia e tínhamos um capitalismo hereditário. Mas não me vais dizer. Não, não, mas espera. Quando vai buscar 300 milhões à caixa, para brincar com o BCP, isto é empreendedorismo. Não me vais dizer isso. Camilo, o que eu quero dizer é uma coisa ainda mais complexa. A essência da economia de mercado é a utilização por pessoas que estão no mercado dos capitais disponíveis no sistema bancário e no sistema mercado de capitais. Está bem, Jorge, mas quando o sistema bancário faz o empréstimo, tem de pensar o que está a fazer. Mas, Camilo, mas o erro... Vamos lá ver. Ele não pode. Depois é transferir tudo para a sua esfera das empresas, tirando a sua esfera pessoal. Não, mas, Camilo, mas nós temos capitalismo porque temos sociedades anónimas de responsabilidade limitada. Sim. Porque só funciona assim. Porque se for ilimitada, ninguém põe o seu património, porque é risco e pode perdê-lo todo. Ou chega com uma garagem no funchão, não é? Está bem. Mas, Camilo, mas tens que pensar que, então, temos que discutir a essência do capitalismo. Porque cada um pergunta, então, o que é que é o capitalismo? Mas, Jorge, aqui não é um problema de capitalismo, aqui é um problema de deveres, de gestores bancários que não foram levados... Não, é um problema, Camilo. Ao fim, desculpa. Deixe-me dar outra perspectiva dos mesmos factos. É um sistema que produz essas disfunções. porque é preciso aplicar dinheiro que está sob a forma de depósitos nos bancos. É preciso encontrar os empreendedores para fazerem essa utilização desses recursos. Se os empreendedores não aparecerem, é preciso inventá-los. Pois. Mas o Camilo aqui está a fazer um giro de valor, ainda um bocadinho mais... Está a ir um bocadinho atrás. É muito normal, nas empresas que estão em bolsa, aparecerem investidores minoritários que põem em causa a gestão do momento. Sim. Mas é com o dinheiro deles, não é com o dinheiro deles? Não, não, não. Mas espera. Vamos ao Camilo. Eu acho isso muito bem. Mas é com o dinheiro deles, não é com o dinheiro deles? Não, mas onde é que está? Não funciona assim. Não, não, o tema... Um banco vai emprestar dinheiro para um fulano e brincar em bolsa, porque não é empreendedorista. Desculpa. Não é questão de ser empreendedorista. Nem eu aceito que depois dessa operação, alguém venha dar as ações que comprou com garantia. Camilo, o que nós estamos a querer dizer é uma coisa mais complexa. Qual é a regulação que nós temos que fazer? Então vamos tirar consequências. Qual é a regulação que é pretendida fazer para evitar este tipo de situações? Não há possibilidade. Há uma possibilidade. Qual é a regulação é a que está a ser instituída. E o que é que está a acontecer na prática? Quem é que está a emprestar a economia já não são os bancos. São mercado de capitais e private equities. Mas hoje eu não fico nada preocupado com isso. Não, não, mas espera. O que é que os bancos fizeram disparados que eu depois tenho que os cobrir, que é o que eu estou a dizer agora. Agora que os fundos andem a brincar em bolsa... Mas olha, Camilo, Camilo, mas nós com Portugal é que decidimos que se fosse... Em Inglaterra houve bancos que as pessoas perderam as poupanças. Nós temos que pensar... E tu achas que podia ser difícil? Não, o que estamos a dizer é que... Tu tens um Carlos César a anunciar aos lesados do BES que se for governo vai resolver o problema deles. Tu achas que nós em Portugal podemos aguentar isso? Não, porque o Carlos César... Não, ele resolveu contribuir. Camilo, o que nós teríamos que fazer um debate mais... Mas faremos um debate, fica aqui para mim, aliás. Faremos um debate mais profundo. Até porque a audiência aumentou brutalmente quando estamos a falar disso. Não, não é isso. Mas é assim, fazer um debate mais profundo, porquê? Porque nós temos que ter aqui a cuidado... Eu estou a fazer uma análise que é uma análise completamente descontextualizada da personagem, dos atores, não me interessa nada disso. O que me interessa é o funcionamento do sistema bancário, do mercado de capitais e do empreendedorismo e de como é que isto funciona. Há uma coisa que eu não posso... nós não podemos admitir, porque senão há tantas estamos aqui a fazer algo, que é, quem faz a seleção dos vencedores da economia de mercado? E eu digo que são os bancos, verdade, é o mercado de capitais e é o próprio mercado. Se fossem os bancos, a de leite não tinha posto uma reserva. Mas, Camilo, por favor, a única coisa que eu te peço, assim, não evoque-se, não tem a ver nada com isso, é completamente relevante. Fica marcado um debate numa próxima ocasião. Não, não, mas é... Vamos lá ver como é que era no passado, quando a economia portuguesa se estava a modernizar num processo de imitação das economias mais desenvolvidas. Havia uma coisa que eram os planos de fomento. que serviam de linha de orientação para os que estavam nas empresas privadas avançarem para setores que ainda não estavam cobertos. Mas dentro das empresas, como é que os novos projetos apareciam? Porque os funcionários dessas empresas, até para criarem oportunidades para si próprios, apresentavam novas ideias e novos projetos aos acionistas. É este duplo processo, orientação política e funcionamento interno das empresas, que permitia, e permitiu, ir ocupando posições setoriais que até aí estavam vazias. Com a integração, isto ainda seria mais fácil, porque o mercado aumentava de escala, a capacidade de atrair investimentos tornava-se também mais alargada, e isso permitia que os quadros e os funcionários das empresas portuguesas encontrassem novas oportunidades. O que é que interrompeu este processo? Obviamente, as nacionalizações, a captura pelo Estado das empresas... Bom, e então, nós saímos daí para onde? Saímos daí para a disciplina da moeda única. E como é que utilizamos a disciplina da moeda única? Endividamos-nos e não crescemos. A culpa é da moeda única? Não, a culpa é dos portugueses que não quiseram perceber o que era o novo regime, em que não havia desvalorização, nem havia especulação cambial. Mas, o que é que se passou da parte dos bancos? A parte sistémica da decisão bancária. Era preciso encontrar novos gestores de projetos. E então, ou inventaram-se projetos, ou inventaram-se gestores, ou inventaram-se operações de captura de bancos sobre bancos, e olhamos para essas fantasias e concluímos o quê? Que o sistema político não soube regular, com planos de fomento, ou com dinâmicas internas das empresas, não soube regular esta passagem para a integração europeia. Eu queria terminar isto hoje... Não, mas Camilo, mas tens de juntar a isto outro tema. A gente faz um debate sobre isso. Não, não, mas temos de juntar um tema. Tens de juntar. Porquê que as famílias portuguesas se endividaram? Porquê que as empresas se endividaram? Porquê que os bancos se endividaram? Então, estas três perguntas ficam no próximo programa. Eu vou terminar este programa de hoje com um poema, lindíssimo, aliás, do século XIX... Ah, perdão, desculpa, é dos anos 70. Diz assim... Operários, vanguarda do povo, Camponeses que a terra lavrais, Libertai-vos do jugo para sempre, É o povo que em vós libertais, Unidade, 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 No trabalho contra o capital. Camaradas, lutemos unidos, Porque é a nossa vitória final. Não acabou. Norte, sul, vim trabalhadores, Pescadores, não fiqueis para trás. Avançai sem medo da luta, Pelo pão, pelo trabalho, pela paz. Unidade, 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 No trabalho contra o capital. Camaradas, lutemos, Porque é a nossa vitória final. Isto é o hino da GCTP. E parece que é o hino Que aquela senhora Que dirige o Ministério da Saúde Lê, ouve, Quando está muito irritado. Eu só quero perguntar Aos dois convidados de hoje Qual é a observação que tem a fazer disto? Ouça uma coisa, O facto do cirurgião Nos cortar com um bisturi Não quer dizer que ele tenha Qualquer coisa contra nós. Ele quer é resolver a doença. Portanto, Que a Ministra utilize Esse hino Quando está irritada Pode ser um antídoto importante Para essa irritação. Não é por isso Que eu gosto mais ou menos. Eu só tenho pena Isto parece século XIX. Como é que alguém em 2019 Faz uma citação destas? O que eu tenho pena é que uma Ministra Tenha feito essa declaração. Disso é que eu tenho pena. Não é ser da saúde Ou ser outra coisa qualquer. É inconcebível. É inconcebível. O que interesse é que foi ela que disse aquilo. Estou a ler um livro Que é um livro interessante Que é da alvorada à decadência. E o historiador faz a pergunta É como é que se começa a descobrir a decadência? Quando há coisas inexplicáveis na sociedade. Pronto. Isto é a decadência. Bom, enquanto a decadência Terminamos o programa de hoje Eu prometo que de hoje Uma semana estaremos aqui Mais dia, menos dia Estaremos aqui para debater Novos assuntos da atualidade portuguesa Quero agradecer a sua paciência E já agora pedir-lhes Que eu vou ter estado uma semana fora do ar E para o final Vou lhe pedir aquilo que peço sempre Colocar um gosto E fazer partilho nas redes sociais Porque aquilo que você ouve aqui Não ouve mesmo em sítio nenhum Quanto a mim Já sabe Amanhã às 8 da manhã Cá estarei Para lhe falar Da atualidade da manhã Com licença E então Até amanhã às 8 Tchau